Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viana Manutenção, mostrando outra novidade aqui encontrada na Fibrava 2019. Vamos lá, passando a informação aí. Valeu pessoal, então vou dizer por que essa bomba ganhou o prêmio de destaque inovação em cena, tá? Primeiro, é uma bomba de 10 FM, dupla estágio, mais potente que uma bomba de 12. Vou explicar por quê. Primeiro, é extremamente leve, 11 kg, correto? Ela tem já um vacúmico digital integrado à própria bomba, correto? Então você pode utilizar qualquer escala de medição e ela vai te dar o ganho de vácuo em tempo real na nossa linha, tá? Por que ela é mais potente? Tá vendo que ela não tem medo, né, comparado às outras bombas? Que dentro dessa bomba tem um motor bruxos, motor sem escovas. Qualquer outra bomba vai ter motor com escovas, diga a nossa. Essa aqui é um motor sem escovas. Trabalha de forma mais silenciosa, não tem atrito, vida útil e melhor. Mas a grande sacada dessa bomba, põe aqui, programa o vácuo. E tô fazendo um vácuo lá, Viana, de 4 horas. 4 horas, 5 horas. E de repente acontece isso aqui. Caiu a energia, correto? Sabe o que aconteceu aqui? Automaticamente tem uma válvula solenóide aqui dentro que estancou o vácuo. Não tem perda de vácuo. E aí quando eu ligo a bomba, vocês vão ver que a válvula liberou novamente. Exatamente. Então, ela tem uma válvula solenóide aqui dentro. Uma solenóide aqui dentro. Porém, no ato que a gente tá fazendo um vácuo, vamos supor, aí eu quero interromper daqui da máquina pra, pro manifold, enfim. Stop. Stop. Stop da bomba e ela vai fechar a válvula. Exatamente, ó. Então, eu vou fazer... Ó, tô fazendo vácuo e quero ver como é que tá a minha linha. Desligou ela pra achar a solenóide. Stop aqui, fechou a solenóide. Ah, vou continuar. Abriu a válvula novamente. Vem? Correto. Então, essa é a sacada aí. Beleza. Agora, tem um sistema aqui que faz a modificação, então, da corrente alternada pra contínua. Exatamente. Botou bruxo e muita gente não sabe que é o BLDC, a mesma tecnologia. Beleza, é a minha. Show de bola. Exatamente. Gostei muito de... Esse é o lançamento aí da Febrava. Beleza, pessoal. Mais um lançamento encontrado aqui na Febrava 2019. Vamos continuar a saga aí, buscando novas tecnologias lançadas aqui na Febrava. Um abraço e até o próximo vídeo.